Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar regras de derivação. O objetivo da aula é enunciar, justificar e exemplificar as principais regras de derivação. Então, na videoaula anterior, nós definimos a função derivada, que naquela oportunidade era calculada a partir de um limite. Então, a partir de agora, nós vamos estudar essas regras de derivação, onde nós não vamos mais precisar calcular aqueles limites para calcular a derivada de certas funções. Então, a regra 1 nos diz que a derivada de uma função constante é igual a zero, onde essa constante C é qualquer número real. A justificativa é o seguinte, então, se f de x é igual a C, onde C é um número real, ou seja, F é a função constante, então, o limite da definição de derivada vai ficar o seguinte, então, f de x mais h é igual a C, pois, para qualquer x que você substitui aqui, a função é igual a C, então, f de x mais h vale C, f de x vale C, C menos C é zero, sobre h é zero, então, esse limite dá zero, portanto, a derivada da função constante é sempre igual a zero. Por exemplo, derivada da função 3 vale zero, derivada da função menos 1 também vale zero. Regra 2, a derivada da função x elevado a n é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1, onde esse n pode ser qualquer número real. Aqui, nós vamos mostrar que a regra é válida para qualquer número inteiro positivo n, mas, na verdade, essa regra é válida para qualquer número real, como nós indicamos aqui. Essa verificação, para o caso geral, será feita na videoaula sobre derivação logarítmica. Sendo assim, considera a função f de x igual a x elevado a n, onde x é um número inteiro positivo. Então, a derivada de f é dada por essa expressão, e no nosso caso, o f de x mais h é x mais h elevado a n, f de x é x elevado a n, aqui, sobre h. Essa expressão x mais h elevado a n pode ser desenvolvida a partir da fórmula do binômio de Newton, que é dada por essa expressão. E como esse n binomial zero vale 1, então, aqui nós vamos obter o x elevado a n menos x elevado a n. Então, nós vamos cancelar esse termo e vai sobrar essa expressão aqui que eu repeti aqui embaixo. Note que cada parcela dessa aparece pelo menos um h. Então, eu vou conseguir cancelar esse h com esse h. Vai sobrar essa expressão aqui. Vou cancelar o h ao quadrado pelo h. Ainda vai restar um h nessa expressão. Vou fazer essas simplificações até chegar nessa última parcela. Note que depois dessas simplificações, somente esse primeiro termo aqui não vai aparecer o h. E quando o h tende a zero, todos esses fatores aqui tendem a zero, pois vai aparecer o h multiplicando, e resta somente essa expressão. Lembrando que esse n binomial 1 vale n, então, aqui vai ficar n vezes o x elevado a n menos 1. Por exemplo, a derivada de x elevado a 5 é 5 que multiplica x elevado a 4. A derivada de x elevado a 99 é 99 que multiplica x elevado a 99 menos 1, que é 98. A derivada de x, de acordo com a nossa regra 2, como aqui nós temos x elevado a 1, então, de acordo com a regra anterior, vai ficar 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é zero. x elevado a 0 é igual a 1. Então, a derivada de x é igual a 1. Quando o expoente é negativo, a ideia continua a mesma. Então, x elevado a menos 7 é menos 7, vezes x elevado a menos 7 menos 1, que é menos 8. Com o expoente fracionário, a mesma coisa, x elevado a 1.5 vai ficar 1.5 vezes x elevado a 1.5 menos 1, que é menos 1.5. E essa expressão pode ser escrita dessa forma aqui. Então, na verdade, nós já vimos essa derivada na aula anterior, que a derivada de raiz de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Agora, neste caso, nós sabemos que essa expressão pode ser escrita como um x elevado a 2 sobre 3. E agora, aplicando a regra, vai ficar 2 sobre 3 vezes x elevado a 2 sobre 3 menos 1, que é menos 1 terço. Aqui, como o expoente é negativo, eu inverti, então, ficou 2 terços vezes 1 sobre x elevado a 1 terço. E x elevado a 1 terço pode ser escrito como raiz cúbica de x. Quando o expoente é um número irracional, a ideia também é a mesma. Neste caso aqui, nós temos a derivada de x elevado a π, então, vai ficar π vezes x elevado a π menos 1. Regra 3. Se c é um número real e f é derivável, então, a derivada de f vezes c é igual a c vezes a derivada de f. Ou seja, quando aqui nós temos uma constante multiplicando a função e nós estamos calculando essa derivada, nós conservamos a constante e fazemos a derivada da função f. E como é que a gente pode justificar essa regra? Então, vamos considerar a função g que vai ser a função c vezes a função f. E nós estamos interessados aqui em mostrar que a derivada dessa função g é igual a c vezes a derivada da função f. Então, de acordo com a definição, a derivada da função g é dada por essa expressão. o g de x mais h é c vezes o f de x mais h menos g de x, que é c vezes f de x sobre h. Então, note que aqui eu posso colocar o c como um fator comum. Então, posso escrever essa expressão desse modo. Como esse limite aqui existe e é a derivada de f, eu posso tirar o c do cálculo do limite. Então, vai ficar c vezes a derivada de f como nós queríamos demonstrar. Então, por exemplo, aqui nós temos a derivada da função 10 vezes x⁴. Então, como 10 está multiplicando x⁴, eu vou conservar o 10 e calcular a derivada do x⁴, que é 4 vezes x³. Então, aqui vai ficar 10 vezes 4 é 40, vezes x³. Então, a derivada de menos x vai ficar o seguinte. Esse menos x pode ser escrito como menos 1 vezes x. O menos 1 é uma constante, então, conserva. E nós sabemos que a derivada de x vale 1. Menos 1 vezes 1 é igual a menos 1. Agora, a derivada de 5 vezes x⁻², o 5 aqui está multiplicando, vou conservar. Agora, a derivada de x⁻² é menos 2 vezes x⁻³. 5 vezes menos 2 é menos 10, vezes x⁻³. E esse expoente negativo aqui, eu posso escrever dessa forma. Então, a derivada dessa função vai ser menos 10 dividido por x³. Regra 4. Se e é um número de Euler, nós sabemos que e é um número irracional e é aproximadamente 2,72, ele é definido pelo limite. Então, esse número E é um número irracional, de forma que o limite de E⁻¹⁻¹ sobre h, quando h tende a zero, vale igual a 1. Então, a derivada de E⁻¹ é o próprio E⁻¹. Então, como é que a gente justifica isso? Vamos considerar a função f de x igual a E⁻¹ e aplicar a definição de derivada. Então, de acordo com a definição, o f de x mais h é E⁻¹⁻¹. Aqui, menos f de x. Então, menos E⁻¹. Aqui, eu posso escrever essa expressão como E⁻¹ vezes E⁻¹. Então, E⁻¹ é um fator comum. Coloquei em evidência e sobrou um E⁻¹⁻¹ aqui, menos 1. Agora, nós sabemos que o limite do E⁻¹⁻¹ sobre h, quando h tende a zero, vale 1. Então, esse limite aqui vale 1. E como o h que está tendendo a zero, esse E⁻¹ é considerado uma constante. Então, posso tirá-lo do cálculo do limite. Então, vai ficar E⁻¹ vezes esse limite, que vale 1. Portanto, a derivada dessa função f é o próprio E⁻¹. Por exemplo, a derivada de 3 vezes E⁻¹, o 3 é uma constante, está multiplicando, conserva, e a derivada de E⁻¹ é o próprio E⁻¹. A mesma coisa acontece aqui com o menos E⁻¹. Eu conservo o menos 1, ou seja, eu conservo o sinal aqui e faço a derivada do E⁻¹, que é o próprio E⁻¹. regra 5, que é a regra da soma. Se f e g são funções deriváveis, então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Justificativo. Então, considere essa função f maiúsculo como a função f mais a função g. Então, nós vamos mostrar que a derivada dessa função f maiúsculo vai ser a derivada de f mais a derivada de g. Então, de acordo com a nossa definição, essa derivada é dada por esse limite. Esse f maiúsculo de x mais h vai ser o f de x mais h mais o g de x mais h. Esse f aqui é f de x mais g de x. Então, essa expressão aqui, eu posso desmembrar ela nessa parte que possui o f, nessa parte que possui o g. Nós sabemos que esse limite é a derivada de f, esse limite é a derivada de g. Portanto, a derivada dessa função f maiúsculo é, de fato, a derivada de f mais a derivada de g. Observação. Esta regra pode ser estendida para a soma de qualquer número de funções. Por exemplo, derivada de x³ mais 4x². Então, nesse primeiro caso aqui, nós vamos fazer os cálculos no passo a passo e, a partir dele, nós vamos fazer os cálculos diretamente. Então, aqui nós temos uma soma. Então, a derivada dessa soma é a derivada desse mais a derivada desse, como está indicado aqui. Então, neste caso, esse 4 é uma constante. posso tirar do cálculo dessa derivada. Agora, eu vou fazer essas derivadas aqui. Derivada de x³ é 3x². Derivada de x² é 2x. E 2x vezes 4 resulta em 8x. Agora, a derivada de 5x⁴ mais x⁻² mais e vai ser igual à derivada desse. Conservo 5. Derivada de x⁴ é 4x³. 5 vezes 4 é 20. Agora, a derivada de x⁻² vai ficar menos 2 vezes x⁻³. E esse e aqui, como é um número, derivada de constante é zero. Então, a derivada dessa função aqui vai ser 20x³ menos 2x⁻³. Observação. Se eu escrever f menos g como f mais menos 1 vezes g, então, nós temos aqui também uma nova regra de derivação. Então, se eu tenho uma função f menos uma função g e eu quero calcular a derivada, basta fazer a derivada de f menos a derivada de g. Por exemplo, para calcular essa derivada aqui, nós fazemos a derivada de x⁷ menos a derivada de 5x⁶. Derivada de x⁷ é 7x⁶ menos a derivada de 5x⁶. Esse 6 vai vir multiplicando. Então, 6 vezes 5 é 30. E aqui, subtraindo o expoente, nós vamos obter o x⁵. regra 6, que é a regra do produto. Se f e g são ambas deriváveis, então, a derivada do produto vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda mais a primeira função vezes a derivada da segunda. e como é que a gente justifica isso aí? Então, considera essa função f maiúsculo como a função f minúsculo vezes a função g. Então, a gente vai provar que a derivada dessa função aqui vai ser a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada dessa função g. Então, por definição, essa derivada é dada por esse limite, esse f maiúsculo de x mais h, esse f de x mais h vezes o g de x mais h. Essa expressão aqui é f de x vezes g de x. E o que eu fiz daqui para aqui foi somar e subtrair aqui o g de x mais h vezes o f de x. Então, aqui eu estou somando e subtraindo. Então, é a mesma coisa de não fazer nada. Mas essa expressão aqui vai ser importante porque, por exemplo, aqui, esses dois elementos possuem o f de x como fator comum. Vou colocar em evidência. Então, vai sobrar aqui o g de x mais h menos o g de x e restam esses dois elementos aqui. onde o g de x mais h vai ser um elemento em comum. Então, aqui vai sobrar o f de x mais h menos o f de x. Agora, essa expressão aqui eu posso separar como esse elemento sobre h mais esse elemento aqui sobre h. Agora, note o seguinte, esses termos com o h que está aqui dividindo é justamente a derivada de g e esse termo com h dividindo é a derivada de f. Quando o h tende a zero, o f de x aqui se conserva, pois f de x passa a ser uma constante e quando o h tende a zero, essa expressão aqui resulta no g de x. Portanto, como cada limite aqui em separado existe, eu posso calcular cada um aqui em separado. Como nós vimos, esse primeiro limite vai ser o f de x vezes a derivada do g e o segundo limite resulta em g de x vezes a derivada do f, que é o que a gente queria provar. Por exemplo, aqui nós temos a função x vezes a função e elevada a x. Então, de acordo com a regra 6, para calcular essa derivada, nós temos que fazer a derivada do x vezes o e elevada a x mais o x vezes a derivada do e elevada a x. Então, a derivada de x é 1 vezes e elevada a x é o próprio e elevada a x. Agora, a derivada de e elevada a x é elevada a x. Então, esse segundo fator aqui vai ficar x é elevada a x. Exemplo B. Agora, para calcular essa derivada aqui, nós vamos fazer a derivada de raiz de x vezes essa expressão mais o raiz de x vezes a derivada dessa expressão aqui. Nós sabemos que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x que está sendo multiplicada aqui pelo 2 menos 3x mais a raiz de x vezes a derivada dessa expressão. Derivada de constante é 0 e a derivada de menos 3x é menos 3. Então, fazendo essa multiplicação aqui, essa multiplicação aqui, a derivada dessa função é dada desta forma. exemplo, se f de x é igual a raiz de x vezes g de x onde o g de 4 vale 2 e a derivada de g aplicada em 4 vale 3, calcule a derivada de f aplicada em 4. Então, essa função f é dada por um produto aqui de duas funções. Então, a derivada de f pode ser calculada pela derivada dessa função que é 1 sobre 2 raiz de x vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada dessa segunda função. Então, vezes a derivada dessa função g. Agora, como a questão quer que você calcule a derivada de f aplicada em 4, no lugar do x eu vou substituir o 4. Então, vai ficar 1 sobre 2 que multiplica a raiz de 4 vezes o g de 4 mais a raiz de 4 vezes a derivada de g aplicada em 4. Aqui a raiz de 4 é 2, então vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 é 1 quarto vezes o g de 4 que, de acordo com o enunciado, vale 2 mais a raiz de 4 que é 2 vezes a derivada de g aplicada em 4 que vale 3. Então, aqui vai ficar 1 quarto vezes 2 é 1 meio mais 2 vezes 3 é 6. Fazendo esse cálculo aqui nós obtemos o 13 sobre 2. Observação, note que é errado escrever que a derivada de f vezes g é a derivada de f vezes a derivada de g. Então, muitos alunos cometem esse erro aqui aplicando essa regra 6 de uma maneira errada, enquanto que a maneira correta seria a derivada de f vezes a função g mais a função f vezes a derivada da função g. Regra 7, que é a regra do quociente. se f e g são ambas deriváveis, então, se eu quero derivar esse quociente, a regra vai ser o seguinte. Então, vai ficar a derivada do de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo dividido por essa função de baixo aqui ao quadrado. como é que a gente pode justificar isso aí? Na verdade, essa justificativa vem da regra 6, pois, se nós considerarmos aqui essa função f maiúsculo como a função f dividida pela função g, esse g aqui está dividindo, vou passar multiplicando. Então, essa função f minúsculo de x é igual à função f maiúsculo de x vezes a função g. então, a derivada dessa função aqui vai ser igual à derivada dessa função que, de acordo com a regra 6, é a derivada desse vezes esse mais esse vezes a derivada desse. E, fazendo a substituição do f de x aqui por esse quociente, nós vamos obter essa expressão. Vou tirar o mínimo aqui desses dois fatores. de x, aqui, o denominador vale 1, 1 vezes o g de x é o próprio g de x, então, g de x dividido por 1 é g de x vezes essa expressão resulta nisso aqui, mais g de x dividido pelo g de x é 1, que multiplica f de x vezes a derivada de g, que é essa expressão. Então, de acordo com esses cálculos, a derivada dessa função f aqui é dada por isso, então, esse termo está dividindo, vou passar para esse lado multiplicando, então, a derivada de f vezes g vai ser dada por essa expressão, esse termo está positivo, vou passar para o outro lado negativo, e esse g de x ao quadrado está multiplicando, vou passar dividindo, portanto, a derivada dessa função f maiúscula aqui é de fato essa expressão. por exemplo, se aqui nós temos a função x quadrado mais x menos 2 dividido por x ao cubo mais 6, a derivada dessa função vai ficar o seguinte, de acordo com a regra 7, vai ficar a derivada do de cima, que é 2x mais 1, vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, que no caso vai ficar 3x quadrado dividido por essa função aqui de baixo ao quadrado. Então, vou fazer essas multiplicações aqui, vai ficar 2x à quarta mais 12x mais x ao cubo mais 6 e aqui eu vou multiplicar trocando o sinal por conta desse menos. Então, vai ficar 3x à quarta, então, vai vir menos 3x à quarta, aqui, 3x ao cubo menos 3x ao cubo e menos 6x quadrado mais 6x quadrado dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Então, aqui eu posso fazer o 2x à quarta menos 3x à quarta, que é menos x à quarta. nós temos o x ao cubo aqui menos 3x ao cubo que resulta em menos 2x ao cubo o 6x quadrado o mais 12x mais 6 dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Então, a derivada dessa função é dada por essa expressão aqui. Outro exemplo, vamos calcular a derivada dessa função. de acordo com a regra vai ficar a derivada da função de cima que é 1 sobre 2 raiz de x vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. A derivada de 1 é zero. A derivada de 2 é elevado a x é o próprio 2 é elevado a x. dividido por essa função daqui de baixo ao quadrado. Então, eu vou multiplicar esse termo aqui por essa fração. Então, vai ficar 1 mais 2 é elevado a x dividido por 2 raiz de x menos e fazendo essa multiplicação aqui, vou escrever o 2 aqui primeiro. na verdade, o 2 é elevado a x então, vai ficar menos 2 elevado a x vezes raiz de x. Nesse caso aqui, eu vou tirar o mínimo dessas duas expressões aqui, é como se fosse sobre 1. Então, o mínimo é 2 raiz de x 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x é 1 vezes essa expressão, essa própria expressão. 2 raiz de x dividido por 1 é 2 raiz de x vezes essa expressão aqui. Lembrando que aqui é um menos, então, conservo menos e 2 raiz de x vezes isso, 2 vezes 2 é 4, o raiz de x vezes raiz de x resulta em x e esse elevado a x conservo. Daqui para aqui, eu só fiz a divisão de fração, conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Lembrando que essa segunda expressão é 1 mais 2 elevado a x ao quadrado, então, o inverso vai ficar 1 sobre 1 mais 2 elevado a x ao quadrado, então, nós obtemos essa expressão aqui para a derivada dessa função. Regra 8, são as derivadas das funções trigonométricas. A derivada da função seno é igual a cosseno e a derivada de cosseno é menos seno. Aqui, eu vou justificar só a derivada da função seno, pois a derivada da função cosseno é justificada pelo mesmo raciocínio. Inicialmente, observe o seguinte, que o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, é igual a zero. como é que a gente mostra isso? Então, primeiro, nessa expressão aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno de h mais 1. Então, aqui vai ficar a menos b que multiplica a mais b que vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado e aqui embaixo só repetir o produto. Lembrando que seno ao quadrado de h mais o cosseno ao quadrado de h é igual a 1, então, cosseno ao quadrado de h menos 1 é menos seno ao quadrado de h. Agora, essa expressão aqui, eu posso escrever do seguinte modo, esse seno ao quadrado de h é seno de h vezes seno de h. Então, eu posso pegar esse menos seno de h sobre h vezes o outro seno de h que vai ficar aqui dividido pelo cosseno de h mais 1. nós sabemos que esse limite aqui vale 1, portanto, essa conta dá menos 1. Quando h tende a 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, aqui vai ficar 0 dividido por 2 que é 0. Então, esse limite aqui vai ficar menos 1 vezes 0 que é 0. agora, agora nós vamos utilizar esse resultado para calcular a derivada da função seno. Sendo assim, se f de x é igual a seno de x, então, a derivada da função f é dada por esse limite. A função f é a função seno, então, aqui vai ficar seno de x mais h menos seno de x sobre h, utilizando aquela identidade trigonométrica, então, seno de x mais h é seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo, aqui, menos seno de x sobre h. Essa expressão eu posso separar como esse menos seno de x sobre h mais cosseno de x seno h sobre h. Lembrando que o limite, o h, está tendendo a zero, então, x é considerado uma constante. Agora, esse limite eu posso calcular como o limite dessa expressão mais o limite dessa expressão aqui, pois cada um desses limites em separado existe. Nesse primeiro caso, o limite dessa expressão aqui eu posso escrever aqui como seno é um fator comum, posso colocar em evidência, então, vai ficar seno de x que multiplica cosseno de h menos 1, aqui ainda tem sobre h. Então, seno de x que vai aparecer multiplicando aqui, eu vou escrever dessa forma e note o seguinte, quando h tende a zero, se h tende a zero, nós mostramos no slide anterior que esse limite aqui tende a zero, seno de x é uma constante, então, vai ficar seno de x vezes zero. Agora, esse segundo limite aqui, essa expressão eu vou reescrever desse modo aqui e quando h tende a zero, nós sabemos que esse limite aqui tende a 1. Então, essa segunda parte vai ficar cosseno de x vezes 1. Nesse caso, vai zerar e vai sobrar o próprio cosseno x. Portanto, a derivada da função seno é igual a cosseno de x. Por exemplo, vamos calcular a derivada de x² vezes seno de x. Então, aqui nós temos que aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada de x² que é 2x vezes seno de x mais x² vezes a derivada de seno que nós vimos que é igual a cosseno de x. exemplo b. Derivada de seno de x vezes cosseno de x. Então, nós também temos um produto. Então, vai ficar a derivada do primeiro. A derivada de seno é cosseno vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de cosseno é menos seno. Então, cosseno de x vezes cosseno de x. Cosseno ao quadrado de x. e aqui mais vezes menos é menos seno ao quadrado de x. Agora, nós vamos calcular a derivada da função tangente. Nós sabemos que a tangente é dada por seno de x sobre cosseno de x. Então, para calcular a derivada de tangente, nós vamos calcular a derivada desse quociente. Então, vai ficar a derivada do de cima que é cosseno vezes a função de baixo menos o primeiro vezes a derivada da função de baixo. Então, aqui vai ficar menos seno de x dividido por essa função daqui de baixo ao quadrado. Cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Menos vezes menos é mais. Aqui vai ficar seno ao quadrado de x. Nós sabemos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E, como 1 sobre cosseno é secante, então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Portanto, a derivada da função tangente é igual a secante ao quadrado de x. Exemplo D. Agora, vamos calcular a derivada da função cossecante de x. Nós sabemos que cossecante é 1 sobre seno. Então, a derivada de 1 sobre seno, também pela regra do quociente, vai ficar o seguinte. Derivada de 1 é zero vezes o de baixo menos 1 vezes a derivada de seno é cosseno dividido por seno ao quadrado. Então, aqui vai zerar. vai sobrar 1 menos cosseno x dividido por seno ao quadrado de x. Esse seno ao quadrado de x é seno de x vezes seno de x e eu posso reescrever essa expressão deste modo aqui para deixar claro que a derivada da função cossecante de x é menos cotangente de x vezes cossecante de x. aplicando essa mesma ideia aqui, nós podemos mostrar que a derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x e a derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Além disso, nós vamos estudar as derivadas das funções trigonométricas inversas nas próximas videoaulas. regra 9 são as derivadas de funções exponenciais. Então, a derivada da função exponencial a elevada a x é igual a a elevada a x vezes o ln de a. A justificativa das propriedades 9 e 10 nós veremos futuramente. Então, neste caso aqui nós só vamos aplicar a regra. Por exemplo, a derivada de 5 elevado a x de acordo com a regra vai ficar 5 elevado a x vezes ln de 5. A derivada de 3 elevado a x é 3 elevado a x vezes ln de 3. Regra 10, que é a regra das derivadas de funções logarítmicas. Então, a derivada de uma função logarítmica log de x na base a é igual a 1 sobre x vezes ln de a. Por exemplo, derivada de logaritmo de x na base 4, de acordo com a regra, é 1 sobre x vezes ln de 4. Derivada da função ln de x. Lembrando que ln de x é logaritmo de x na base e, onde esse e é o número de ígula. Então, de acordo com a regra, vai ficar 1 sobre x vezes ln de e. ln de e vale 1. Então, a derivada da função ln de x é igual a 1 sobre x. Nós vamos utilizar bastante essa regra aqui nas próximas videoaulas. observação, a derivada da função ln do módulo de x também é igual a 1 sobre x. Então, neste item B, nós mostramos que a derivada da função ln de x é 1 sobre x, mas, se eu colocar o módulo aqui, nós também conseguimos mostrar que a derivada da função ln do módulo de x também é igual a 1 sobre x. e com isso a gente finaliza a aula. do módulo e com o módulo e com o módulo